Olá, servidor! Hoje eu vim fazer um pedido especial para vocês. É necessário que todos nós cadastremos no portal do servidor. É fácil e é rápido. Dessa maneira, o governo do Estado vai manter os nossos cadastros atualizados e informatizados. Não se esqueça que o prazo é até 31 de março. Conto com todos vocês!